Boa noite. Quase 3 mil pessoas perdem a vida por ano no Brasil em acidentes de trabalho. Mas esse número pode ser bem maior, porque os dados oficiais não incluem o serviço público e o trabalho informal. Mortes que, segundo sindicalistas, que participaram de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, poderiam ser evitadas com medidas de segurança e fiscalização. Os participantes da audiência pública analisaram os dados do Ministério da Previdência Social. O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, com cerca de 2.800 mortes. Os jovens entre 25 e 29 anos são as principais vítimas. Esse dado se refere apenas aos trabalhadores formais, com carteira assinada, seletistas. Não temos dados sobre servidores públicos de qualquer esfera. Esses dados, por exemplo, não pegam os motoboys que trabalham de forma informal em São Paulo e que morrem 2 ou 3 todo mês, tem um que morre atropelado num acidente de trânsito lá. Segundo os sindicalistas, os acidentes de trabalho geram um custo de 32 bilhões de reais por ano ao Estado, em despesas como atendimento médico e aposentadorias. Eles defenderam que o tema da segurança esteja presente nos acordos coletivos de trabalho. Por quê? Possibilita resolver as questões de segurança e saúde no trabalho considerando o quê? As peculiaridades de cada categoria profissional. Fica mais fácil trabalhar, principalmente nessa área que nós estamos falando aqui, né? Que é uma área específica, que o universo da segurança é enorme. Na audiência pública, foi discutido o acidente que matou 4 trabalhadores em um curtume do Mato Grosso do Sul no mês de janeiro. Eles foram contaminados por um gás tóxico. O curtume pertence ao grupo Marfrig, um dos maiores do mundo na área da agroindústria. O diretor de tecnologia e sustentabilidade do Marfrig, disse que a segurança é um dos valores do grupo, que tem 150 unidades de produção em 22 países. Ele afirmou que o acidente foi uma fatalidade. Nós recebemos um caminhão de produto químico, que adentrou o nosso pátio, e houve uma descarga equivocada. A transportadora, na hora que foi descarregar no tanque, em vez de colocar no reagente 1, colocou no reagente 2. E imediatamente iniciou uma reação. Os representantes dos trabalhadores disseram que a jornada excessiva de trabalho é uma das causas de acidentes em setores como a agroindústria. Eles trabalham em atividade penosa, inclusive atividade em torno de 6, 5 graus, abaixo de zero que eles trabalham. Isso é impossível realmente um trabalhador desenvolver uma atividade em condições humanas nessa temperatura. Se não houver uma redução de jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanal, é impossível nós realmente melhorarmos as condições de trabalho. A situação dos acidentes no Brasil e as doenças no trabalho são da maior gravidade. E não está se dando atenção devida.